olá amigos bem vindos ao canal o segredo das abelhas e eu estou aqui neste momento para capturar este enxamezinho que está aqui em cima não sei se consegue ver daí mas vamos capturar para este mini cortiço mais uma vez a trabalhar vamos lá então fazer aqui esta operação agora vamos lá até vamos pôr aqui neste cantinho o enxame já que está dentro vamos lá ver se ele não se passa para lá para cima outra vez agora tenho que andar sempre a vigiá-lo para ver se ele realmente fica aqui vamos lá ver daqui a um bocado já venho cá vá até já olá amigos cá estamos para pôr o enxame aqui dentro tanto eu tenho aqui só uma colmeia velha agora neste momento não tenho mais nada e terei que ir buscar o cortiço que tenho ali e vamos fazer esta operação vá buscar o cortiço agora bem cá está o cortiço ora vamos abrir aqui é uma colmeia pronto vamos visitá-lo aqui pronto vamos visitá-lo aqui e olha agora Vamos ao passo a passo. e pronto o enxame está passado estão ali batendo as asas é sinal que está cá vamos lá ver é muito pequenino mas vamos ver que é que se vai dar não se esqueça de clicar lá no sininho e se inscrever no canal a segredo das abelhas bem este foi o último por hoje e até lá Tchau